80 por hora O bicho não tá atrás de mim, mano Ah, sim, Mário Boa pra nós, rapaziada Quem tá com nós no peão hoje Vocês pediu Duas meiotas no peão, fio Pra mandar uns grauzão pra nós Toma Olha lá Você tá ouviu Ai, caralho Toda vez esse cara Pra quem não sabe, foi ele que jogou água em mim, rapaziada Toma Ah! Tá Passover Ah! Bichando do Strava Daqui a pouco eu vou pedir pra ele me filmar também, rapaziada Vai Toma Ai Cortadão Ai Ha, ha, ha Ha, ha, ha Vai Nego Toma Muito rápido Toma Você tá doido Ai Ai Pai para Pai Vamos Olha a lombadinha E aí rapaziada Como é que vocês estão Da hora legal Mano Tô até desacostumado A gravar vídeo No Youtube No Youtube não Na GoPro Nem tô falando nada Mais devagar Nós estamos voltando Com as GoPro Eu não sabia Se ia fazer o zerinho não Vai 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 monta o zerinho lá Opa Neutrão Vamos Agora ele vai fazer o zerinho Aqui eu já vou ir aqui Atrás dele Olha o carro Nego Ae Entrou já era Toma O bicho O bicho não tá atrás de mim Mano Afe maria Mano Vou pedir pra ele gravar o meu Esperando Der mais um grauzinho aqui Eu vou pedir pra ele gravar o meu Monstro também Tentar mandar uns graus Né Que ultimamente eu tô do xuxo Afe maria Nem eu vi esse de lado Afe caramba Jamal é o nome dele Já segue ele aí rapaziada Vou deixar o Instagram dele aí Ó Grava o meu aqui Demorou vai Falou vai mandar o zero Ó Toma 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 Ai pai Para Fiquei até tonto Esse ficou a chave Duido Fiquei na sua bota Vamos Ha Caralho Caralho Vai dar muito Eita Eita Não sobe Não sobe Não sobe Eita Suicida 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 Vamos lá. Vamos lá embaixo, lá na rua. Vamos lá. Vamos lá. Demorou. Ah, o pessoal já até sabe, caralho. Deixa o like aí, rapaziada. Deixa o like aí. Aí, vira aqui, ó. Vamos passar aí na frente do pastel, vamos por aqui. Vamos lá. 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 Tá na Bahia. Tá na Bahia. Tá na Bahia, velho. Manda um aí. Grava. Vamos lá. Grava. Vamos descer. Não cheguei. Vem desse lado de cá. Vem desse lado de cá. Vem desse lado. Vem desse lado. Normal, caralho Dentro Subindo, subindo 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 Subindo, subindo